Foi dessa forma terrível que foi morta a cantora Gospel Sara Mariano pelo seu próprio marido. Depois de reconhecer o corpo carbonizado da própria esposa, Ederlan confessou o crime. As investigações, no entanto, já apontavam ele como assassino, e isso pode ser até uma estratégia de defesa. De acordo com a nota da polícia, o marido da vítima teve a prisão decretada e cumprida após investigação apontá-lo como autor do delito. Em seguida, ele confessou. O corpo da pastora foi encontrado na Bahia BA093, na região de Dias Dávila, 54 quilômetros de Salvador. Infelizmente, o pessoal estava carbonizado. Ela praticamente estava do lado da pista. Uma transmissão ao vivo mostrou o marido reconhecendo o local e um chinelo que seria dela, além de uma aliança que estava no corpo também. É interessante ressaltar, pessoal, que esse vídeo foi transmitido pelo portal Alô Juca. O motorista teria sido enviado por uma instituição religiosa ainda não identificada e teria buscado a Sara em sua casa. Ela chegou a gravar alguns vídeos registrando o trajeto, inclusive passando por pedágios. Aqui, pessoal, é o vídeo que mostra ele reconhecendo os objetos dela na mata, nas proximidades da BR, né? Pra mim, mostra com caro de pau e cruel um ser humano pode ser. Na verdade, porque ali o policial mostra, você tá vendo aquele sapato ali, né? Ele tá vendo ali, ele vê a sandália, não fala nada, e aí o repórter chama ele pra confirmar sobre a sandália, né? Foi encontrado até uma suposta aliança também dela lá. Então, ele age de uma frieza, de uma forma que quem assistia, mesmo antes das investigações saírem, já começaram a suspeitar, na verdade, quem é que perde a esposa dessa forma tão brutal e age de uma forma, né, tão fria como essa. Então, a gente espera que a justiça seja feita. De acordo com o portal Alô, que foi a fonte desse vídeo, ele confessou já, né? E aí, de acordo com o delegado, a linha de investigação é de que ele tá envolvido diretamente com esse assassinato. Ainda falta se identificar a questão também do motorista que teria levado a Sarah Mariana. Mas isso aí é uma investigação futura. Se tiver atualizações, eu trago pra vocês meus sentimentos à família dela.